Tudo que é bom tem seu preço E até a cerveja gelada que eu bebo Dá dor de cabeça no outro dia cedo Mas a pior ressaca é a ressaca de você Num dia dá um chá no outro ninguém te vê Você não faz amor, você faz sofrer Na sua boca só sai Beijo, fumaça e mentira E na sua cama quem trai Não vira amor, vira vítima Na sua boca só sai Beijo, fumaça e mentira E na sua cama quem trai Não vira amor, vira vítima Ressaca é a ressaca de você Um dia dá um chá no outro ninguém te vê Você não faz amor, você faz sofrer Da sua boca só sai Beijo, fumaça e mentira E na sua cama quem trai Não vira amor, vira vítima Da sua boca só sai Beijo, fumaça e mentira E na sua cama quem trai Não vira amor, vira vítima Não vira amor, vira vítima Não vira amor, vira vítima Fernando Sorocado e Felipe Rodrigo Obrigado, obrigado, gente Obrigado, meus irmãos